E aí Enfrenta alguém do seu tamanho rino não tem ninguém do meu tamanho Ou talvez a gente possa conversar Rino, você está pegando no vinho? Achei que fosse solitário Meio de vinho, povo! Tudo na vida são meios de vinho E qual é o fim para esse meio específico? Liberdade! Liberdade real! Sem trade! Sem rino! Beleza Rino, vamos resolver isso Não mande um bebê de 8 toneladas fazer o trabalho de um homem Ah, Scorpio, eu te amo, mas você sabe que é gracioso se prometer, né? O que você ia fazer se eu não aparecesse? Implorar pra ele desistir? Ah, é exatamente o que eu ia fazer Ah, vocês dois parecem marido e mulher Mentira, tá aqui! Vocês e Octavius, né? Já tem um nome? Vocês são rios? Meia dúzia da pesada? Como você não perviu isso? Ah, oh! Ah, oh! Se falharmos com tua causa, cara Você vai ver a dor que trata de causa Ah, ah! 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 Ah, hum! Ah! 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 Tchau! Desvança, seu poção! Rhino, levanta! Mútil! Acertei o esporte, é a minha chance. Agora é só a gente, Sparta! Vamos brincar! Ai, que bom! Sabe o que o Octavius vai fazer se souber que você fracassou? Eu fracassei? Você mesmo, seu ogro! A união forçada deve ajudar vocês a se comportarem! Tchau, tchau!